Olá, bom dia! São 9 horas e 55 minutos. O Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já está no ar. Ontem à noite, um princípio de incêndio em uma subestação assustou alunos de duas unidades de uma universidade no centro da capital. O princípio de incêndio começou por volta das 7 horas da noite e, de acordo com os alunos, após uma queda de energia, foi ouvido uma explosão. Quando retornou a luz, houve uma explosão, teve uma explosão e já pediram para evacuar o prédio. Se a equipe de brigadista não tivesse agido com rapidez, o fogo poderia ter se propagado e atingido veículos que estavam nas proximidades do foco. A gente está aqui aguardando alguma coisa aqui fora, para saber alguma resposta, porque todos os nossos veículos ficaram lá dentro. Mas para o corpo de bombeiros, apesar do corre-corre e da fumaça que se espalhou pelo prédio, a situação estava controlada. Segundo informações, a subestação, que o transformador pegou fogo, e aí por isso que gerou toda essa fumaça. Mas por enquanto está tudo sob controle. Durante o incêndio, uma estudante de 24 anos passou mal e precisou ser atendida pela equipe do SAMU. Em nota, o Centro Universitário do Norte informou que os brigadistas agiram de forma rápida e insegura para esvaziar as unidades 6 e 10, que funcionam em prédios da rua 10 de julho e Avenida Joaquim Nabuco, e que não houve nenhum incidente de maior gravidade. Um homem foi assassinado no São José II, zona leste da capital. Cíntia Valadares traz os detalhes. O crime aconteceu por volta das 21 horas. Segundo informações, a vítima, Rosinaldo Soares de Souza, tinha 19 anos e caminhava com sua esposa por essa rua, no bairro São José II, na zona leste da capital, quando um suspeito ainda não identificado se aproximou e efetuou vários disparos sobre a vítima, que veio a óbito no local. Em seguida, o suspeito fugiu em uma moto. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e a polícia ainda investiga o caso. O irmão do narcotraficante João Pinto Carioca, o João Branco, e um dos líderes da facção criminosa Família do Norte, Manuel Ivani Pinto Carioca, o Zico, foi preso nesta madrugada por policiais civis no Departamento de Narcóticos. Segundo a polícia, depois das transferências dos líderes da FDN durante a Operação La Muralha, em novembro do ano passado, Zico era quem comandava a organização criminosa na capital. O Zika vírus fez aumentar a procura por repelentes nas farmácias, mas será que todos funcionam? Pois é, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária diz que quase todos são eficazes. O que diferencia mesmo é a duração, mas crianças e grávidas precisam tomar alguns cuidados. No mundo colorido da Marina, pintou uma preocupação. Ela sabe o quanto tem sido importante usar o repelente. Não reclamou. Pelo contrário, tem até facilitado. Procura o mais tradicional, aquele que as pessoas falam que é o melhor, que é o mais seguro, apesar que a gente não sabe se dá quanto a Aedes. Nós trouxemos uma vez nos Estados Unidos que disseram que não funcionava aqui. Então nós procuramos, inclusive, conversar com a pediatra e ver qual era o melhor que tinha no mercado para a gente utilizar para ela. Ela tem quatro anos. Já pode usar o repelente, mas sem exageros e com alguns cuidados. A preocupação de muitas mães e pais com os filhos tem aumentado. E a procura pelo repelente também. Nessa farmácia, as vendas triplicaram. A gente fazia um pedido praticamente de 1515 dias, agora estamos fazendo um pedido semanal. Qual é a marca mais eficaz contra o Aedes aegypti? A Anvisa recomenda aqueles que tiverem essas substâncias na composição. O etil-IR3535, o DEET e a icaridina, que tem a maior duração. A Fundação Alfredo da Mata, referência em cuidados com a pele, tem orientado os pacientes sobre o uso dos repelentes. A Sociedade Brasileira de Dermatologia fez uma série de recomendações para quem usa repelente. É importante ficar atento à composição e à indicação de idade. Crianças com menos de seis meses não podem usar e grávidas precisam da orientação do médico. As crianças com menos de dois anos também precisam de um acompanhamento do pediatra. Existem repelentes mais indicados para crianças e normalmente eles vêm com a tarja de kids ou infantil. Alguns repelentes, todos os repelentes podem ser usados inclusive pelas gestantes. Agora, é preciso atentar para não aplicar em crianças menores. Quando a pessoa aplicar o repelente é importante não abafar demais, é importante não abusar e ficar aplicando a toda hora. E o recomendado é não usar mais que três vezes ao dia. É, mas não basta só usar repelente. É preciso eliminar os focos do mosquito. Por isso, a campanha de combate ao Aedes aegypti recebeu os reforços de 17 mil militares. A missão é conscientizar. O recipiente está descoberto. O mosquito vem, solta os ovos aqui. O corana não está tampada. O que a senhora faz? Providencia uma tampa ou tema. Precisa mais atenção às coisas aqui em casa, concernente a esses vírus. De casa em casa, eles visitam uma das áreas de maior risco de infestação, a zona leste da capital. O Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, é um dos bairros onde há a maior concentração de focos de reprodução do mosquito Aedes aegypti. Ou seja, esta área da cidade é considerada de alto risco para a proliferação da dengue, da febre chikugunha e do zika vírus. O que predomina na zona leste é o grupo A2, que são pequenos reservatórios de água. Como falta muita água na nossa zona, as pessoas acumulam água para lavar roupa, para lavar louça. E isso serve de criadouro para o mosquito. Na casa da dona Valkyria, o mosquito estava se reproduzindo dentro deste balde com água parada e lixo. Só tenho que agradecer por eu saber que tem um foco na minha casa, mas que vou cuidar para isso não acontecer mais. Em outra casa, no Jorge Teixeira, o perigo estava em um local inusitado, no casco desta tartaruga. Os ovos estão aqui em cima, onde tem lodo. É importante você pegar uma bucha ou a escova e escovar o casco dela para eliminar os ovos do mosquito. A operação de combate ao mosquito também tem apoio da aeronáutica e da marinha. Na zona centro-sul de Manaus, eles também encontraram vários focos, que acabaram eliminados pelos agentes de endemias. Do sábado, dia 13 e ontem, em total, foram 15 mil imóveis vistoriados pela equipe da marinha. E desses 15 mil, cerca de 12% foi detectado o foco do mosquito da dengue. Os 7 mil homens das Forças Armadas vão reforçar a campanha até hoje. Em Manaus, 17 bairros estão com alto risco de infestação do mosquito Aedes aegypti, de acordo com o último levantamento. Até semana passada, foram registrados 380 casos suspeitos de zika vírus no estado, 800 de dengue e 5 de chikugunha. E vamos falar de esporte. Na noite de ontem, aconteceu o lançamento do Amazon Talent 4, um evento de MMA que pretende movimentar a cidade. Manaus será palco de um grande campeonato de lutas mistas. É o Amazon Talent 4. O Amazon Talent é um evento em busca de caça-talentos, de atletas jovens, de atletas precisando dessas oportunidades para poder conseguir algo na sua vida. O campeonato será também palco da escolha da Ring Girl. As candidatas vão ter o direito de se inscrever para participar do concurso, aonde o público vai escolher a Ring Girl para participar do evento. Sotero Neto é um dos competidores e vem com todo o gás em busca da vitória. A preparação está boa, a expectativa é de fazer uma boa luta e trazer uma boa luta para o público. Mas tem também competidor que vem para cima com tudo. Eu fui campeão do Amazon Talent 2, aí a preparação está melhor do que o evento que eu lutei, o Amazon Talent 2. Aí a preparação está a mil, eu estou focado, estou treinando bem e vamos aí para fazer uma boa luta com o meu adversário. Espero que saia com a vitória com o nocaute. O lutador amazonense Dileno Lopes marcou presença no lançamento do evento. É um evento que está mostrando os novos talentos que estão surgindo agora, entendeu? Vai que surge um novo Dileno Lopes no Amazon Talent, entendeu? Ou o José Aldo, ou o Ronaldo Jacaré, porque isso é o que a gente valoriza mais aqui, os atletas da cidade, entendeu? Para você que quer participar do evento, fica aí o convite. Os ingressos vão estar no valor de arquibancada, preço estudantil no valor de R$ 30,00, camarote R$ 50,00, mesa para quatro pessoas no valor de R$ 200,00. A partir de segunda-feira agora já vai estar à venda, o local é um espaço pequeno, praticamente para 800 pessoas, então vai ser poucos ingressos. A casa é uma casa bastante confortável, uma casa boa, de muita qualidade, com boa localização. 10 horas e 5 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha às 10h50 no programa agora. Obrigada pela audiência, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho